Oh! Veja aquelas estrelas! Não são lindas? Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Quando o sol desaparece, nada mais ele ilumina Então você começa brilhando, toda noite iluminando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar O viajante no escuro agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho, porque sua luz o conduz Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no céu escuro você está e da janela vejo brilhar Nunca, 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 fecha o olho Até o sol nascer de novo Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar É a sua luz que ilumina O viajante enquanto caminha O viajante enquanto caminha Não sei bem o que será Mas quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos então não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida veja só achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas O que? Coloquem suas luvas meus pequenos gatinhos e podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarte Mamãe querida veja só sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos E então choraram Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida veja que lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas gatinhos lindos e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Tragam os meus três violinistas O velho Reiko era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com um violino e um violino com cada um deles E ninguém é melhor não há comparação com o Reiko e os seus três violinistas E ninguém é melhor não há comparação com o Reiko e os seus três violinistas E ninguém é melhor não há comparação com o Reiko e os seus três violinistas E ninguém é melhor não há comparação com o Reiko e os seus três violinistas Oh meus violinistas, toquem outra vez O velho Reco era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino e um violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o Reco e os seus três violinistas O velho Reco era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino e um violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o Reco e os seus três violinistas Todos embarcando o ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Veja aquela doninha! Veja aquele macaco! Pelo paque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, pop, aí vai a doninha Pelo paque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, pop, aí vai a doninha Oh, veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Tic toque tic Tic toque tic Tic toque tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hecor comedicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio, você me assusta Eu vou embora, Rickory Dickory Doc Tick tock, tick, tick tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Rickory Dickory Doc Oh, está chovendo? Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Veja que porquinhos lindinhos Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga I ho, I ho, I ho Riga, jig, jig, aí vamos nós Ai vamos nós, aí vamos nós Riga, jig, jig, aí vamos nós Ai ho, I ho, I ho Batemos palmas e os pés E os pés, e os pés Batemos palmas e os pés Ai ho, I ho, I ho Saltamos pra cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo I hope, I hope, I hope Riga Jig Jig, aí vamos nós Aí vamos nós, aí vamos nós Riga Jig Jig, aí vamos nós I hope, I hope, I hope Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos I hope, I hope, I hope Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai I hope, I hope, I hope Riga Jig Jig, aí vamos nós Aí vamos nós, aí vamos nós Riga Jig Jig, aí vamos nós I hope, I hope, I hope A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa a ponte só com ferros, só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros, minha linda senhora Os ferros podem se partir, se partir, se partir, os ferros podem se partir Minha linda senhora, constrói a ponte com parafusos, parafusos, parafusos Constrói a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos enferrujam, enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam, minha linda senhora Constrói a ponte com pãezinhos, com pãezinhos, com pãezinhos Constrói a ponte com pãezinhos, minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Constrói a ponte com prato e ouro, prato e ouro Constrói a ponte com prato e ouro, minha linda senhora Prato e ouro, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prato e ouro, eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, vão libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais, vão libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, não tenho, não, não tenho, não, não tenho, não Cem reais, não tenho, não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme, minha linda senhora E pessoal, minha linda senhora ��도 de novo, minhaschaft Fez espianoro, minha Kenn lasting Ela já se vê? Eu ora vou 7 quadras, minha linda senhora E eu Hermeservice está na quadras, minha linda senhora Eu creo que eu ven um quatro E eu moleque, minhagrav se meu quadras Eu tenho só uma seita. Eu tenho um persegue. E bin bemâteo. Eu tenho um quadrar。 E eu tenho um quadrado. Eu tenho três to corners. Eu tenho um quadrado. Eu tenho uma camada. Eu tenho aspectos. Ihr seio nos tippe. Eu tenho um quadrado flatter. Eu tenho um quadradоко. Eu tenho um quadrado, eu tenho um quadrado, Eu tenho quatro campers, tenho um resteiro, um certo? Eu tenho um colega, tenho um özro, eu tenho uma estreira, bli um противão. Eu tenho quatro camisos eAPs, eu tenho um fechamento, tenho um um certo? Eu tenho um fear, eu tenho um accents, com você sem해�ah gog Carla. Logra uns опять, eu tenho um씨u sutileiro, eu tenho um�o, eu tenho um certo. E eu sou um diamante, você pode me ver com os ringos. Eu glitzarei bem e claro, eu sou um diamante. Nós somos figuras. Você nos veja em todos. Nós somos figuras. Abra as mãos, gire, gire, agora bata os pés e cante a canção dos planetas. Abra as mãos, gire, gire, agora bata os pés e cante a canção dos planetas. Consegue ver Mercúrio, está tão perto do sol. Ali está Vênus, tão bonita, brilhante e coberta de nuvens. Gire, 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 gire. Aqui está a terra com mar e deserto, floresta e montanha e vida. E não muito longe, chegamos em Marte, o planeta vermelho perto de casa. Gire, 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 gire. Veja ali, é Júpiter, o maior planeta de todos. O próximo que vemos é Saturno, tem um lindo anel ao redor. Gire, 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 gire. Bem em frente está Urano, brilhante verde e azul. Ali está Neptuno com treze luas, um planeta tão longe do sol. Abra as mãos, gire, 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 gire. Agora bata os pés e cante a canção dos planetas. Abra as mãos, gire, gire, gire. Agora bata os pés e cante a canção dos planetas. Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta A abóbora é laranja, laranja E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta A abóbora é laranja, laranja E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Yankee Duru foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu, chamou-lhe macarrão Yankee Duru continue, Yankee Duru Dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavalheiro Ali estava o Capitão Washington A dança ia cantar com as mocinhas e cavalheiro Yankee Duru continue, Yankee Duru Dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavalheiro Nós somos a família dos dedos Papai Duru, papai Duru, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Duru, irmão Duru, irmão Duru, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Duru, irmão Duru, irmão Duru, irmão Duru, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê Duru, bebê Duru, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui estou, 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 aqui estou Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compota e de morangos também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as árvores amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Joãozinho, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Contando mentiras, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Veja aquelas batatas divertidas Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Veja aquelas batatas divertidas Ovelhinho jogou um, jogou knick-knack no meu dedo É o knick-knack, pedi-wack, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois, jogou knick-knack no sapato É o knick-knack, pedi-wack, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três, jogou knick-knack no joelho É o knick-knack, pedi-wack, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro, jogou knick-knack nesta porta É o knick-knack, pedi-wack, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco, jogou knick-knack na colmeia É o knick-knack, pedi-wack, deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis, jogou nick-nack nos meus galhos É o nick-nack, pediwek, deu osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou sete, jogou nick-nack lá no céu É o nick-nack, pediwek, deu osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito, jogou nick-nack no portão É o Nick-Nack, Paddywhack deu o solcão e pra casa foi rolando O velhinho joga nove, jogou Nick-Nack nas minhas costas É o Nick-Nack, Paddywhack deu o solcão e pra casa foi rolando O velhinho jogou dez, jogou Nick-Nack outra vez É o Nick-Nack, Paddywhack deu o solcão e pra casa foi rolando Cante uma canção de seis centavos, um bolso cheio de centeio Quatro e vinte melros cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta, as aves começaram a cantar Não é um prato delicado pra apresentar diante do rei Oh, que adorável! O rei estava em sua casa de contagem contando seu dinheiro A rainha estava no salão comendo pão e mel A doméstica estava no jardim pendurando as roupas Então chegou um melro e picou o seu nariz Cante uma canção de seis centavos, um bolso cheio de centeio Quatro e vinte melros cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta, as aves começaram a cantar Não é um prato delicado pra apresentar diante do rei Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo O braço de queixo Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Olhos e ouvidos e boca E ancas Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé Joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca E nariz Cabeça, homo, joelho e pé, joelho e pé Pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro, ninguém o pode negar E ninguém o pode negar, e ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro, e ninguém o pode negar É isso! Pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro, e ninguém o pode negar Ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar Oh, a minha boneca está doente! Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente! Não se preocupe, ela vai ficar como nova! A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Jack e Jill foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Jill chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Jill Levando-a em seus braços Escova e a sujeira não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Jill foram acima do monte Para buscar o balde de água Levaram para casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa Saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar Com vinagre e papel pardo Então Jill entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho Ficou ao rir de sua desgraça Gira, gira, roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira, roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira, roda Gira, gira, roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você Sim, sim, sim Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Quá E todos os patinhos Voltaram de lá Veja aquela doninha Veja aquele macaco Pelo parque O macaquinho Seguia a doninha O macaquinho Ria e ria Pop Ai vai a doninha Um centavo Por uma linha Um centavo Por uma agulha Agora já sabe Pop Pop Ai vai a doninha Pela banca Do sapateiro O macaco Seguia a doninha O macaquinho Ria e ria Pop Ai vai a doninha Um centavo Por uma linha Um centavo Por uma agulha Agora já sabe Pop Pop Ai vai a doninha Pela banca Que o macaquinho Seguia a doninha O macaquinho Ria e ria Pop Ai vai a doninha Um centavo Por uma linha Um centavo Por uma agulha Agora já sabe Pop Pop Ai vai a doninha Pela banca Pela banca A ponte de Londra Está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londra Está caindo Minha linda senhora Construa a ponte Só com ferro Só com ferro Só com ferro Construa a ponte Só com ferro Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir Se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte Com parafusos 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 Construa a ponte Com parafusos Minha linda senhora Os parafusos Enferrujam 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 Os parafusos Enferrujam Minha linda senhora Constrói a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Constrói a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair Vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Constrói a ponte com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Constrói a ponte com prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prata e ouro, eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora? Sem reais, vou libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Sem reais, vou libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não, não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Yankiduru foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu, chamou-lhe macarrão Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas, ser cavaleiro Papai e eu fomos ao acampamento, junto com o capitão Gooding E vimos ali os homens e rapazes, prontos para tudo Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas, ser cavaleiro Ali estava o capitão Washington, num cavalo bem possante Dando ordens aos seus homens, eram mais que um milhão Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas, ser cavaleiro Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas, ser cavaleiro E aí 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 Obrigado.